Pra ser uma oferta agradável a Ti Minha vida a Ti Conseguei Os meus dons e calentos Vão para Te revir Meus dons desejos São Teus Eu não vejo razão Da minha vida sem Ti Tu é meu Senhor E meu Deus Assim como foi Eu perdi Amor Vem Tua obra em mim Compreta Cada vez que eu Mundo Pode haver Tua obra em mim Tua obra em mim Tua obra em mim Respondi Minhas vestes no sangue A ver Com que das Tuas águas Eu perdi Pra ser uma oferta agradável a Ti Minha vida a Ti Minha vida a Ti Onde é Deus Eu perdi O Deus Vem Tua obra em mim Mundo E o Senhor Mundo E o Senhor Mundo O leite do bastão da minha vida sem ti Tu és meu Senhor e meu Deus Achei como o mal, revino o louro Sem tua ordem me confesa Até que eu não possa ver Com a glória e meu Deus Achei que o verdadeiro adorador Não parece de louvor É o que vai, é o que eu vou, sou o Pai Eu não digo a minha vida Eu vou, vou a ti, meu amor Eu não digo a minha vida Achei que o verdadeiro adorador Achei que o verdadeiro adorador É o que vai, é o que eu vou, sou o Pai É o que eu vou, sou o Pai